O que é que eu faço no César desde há bastante tempo, por razões várias, umas de trabalho e outras menos felizes, mas... E aquilo que eu pretendia fazer neste seminário era tentar explorar-me com alguma reflexão geral e conjunta de um conjunto de trabalhos, sobre um conjunto de trabalhos que foram feitos nos últimos dez anos, talvez, dez, quinze anos, já não sei bem quando é que começou, que foram feitos em contextos diferentes, a partir de projetos distintos, de países diferentes, com equipes também de investigadores que tinham composições bastante distintas. Eram projetos também com características bastante diferentes, alguns eram projetos de investigação, enfim, mais tradicionais, outros eram projetos muito orientados também para a intervenção, mas tinham todos em comum o facto de serem projetos que tinham como algo experiências e formas de atividade relacionadas com a saúde. E aquilo que também todos eles tinham em comum é que eram projetos que procuravam também olhar para a saúde a partir daquilo que eram as... o que nós podemos chamar, e eu vou já discutir esse conceito problemático, a experiência daqueles que estão do outro lado da medicina e, digamos, das intervenções de tipo profissional associados à saúde. E o que eu estou a procurar fazer é tentar ver como é que algumas interrogações que apareceram a partir desses... E o que eu estou a procurar fazer é tentar ver como é que algumas interrogações que estão do outro lado da medicina e 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 do outro lado da medicina. Obrigado. 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 Iagoiem Olá Comunicidade. teve um interviu, que é um guião da entrevista, enfim, que é uma parte aberta e uma parte semi-estruturada, que permitia, de facto, às pessoas contar as suas histórias, sobre qual era a sua experiência, sobre a doença, sobre a sua relação, por exemplo, com os diferentes tipos de terapias, com diferentes profissionais de saúde, com as instituições de saúde, com a sua família, com a sua pervaga, etc. Utilizámos isto bastante em diferentes tipos de projetos, com diferentes adaptações, mas uma coisa muito curiosa naquele instrumento era que ele procurava, sobretudo, gerar narrativas, ou, portanto, fazer com que as pessoas produzissem as suas narrativas a partir dos seus próprios termos, utilizando o seu próprio vocabulário, contando as suas histórias, utilizando os seus próprios modelos narrativos, e descrevia-se, descreve-se, por exemplo, nos diferentes tipos de materiais comunicados sobre isso, costuma-se descrever aquilo sobre o qual as pessoas narram, sobre aquilo que se farem, essas histórias, conhecendo a experiência, por exemplo. Muito curioso, quando vamos, por exemplo, ao artigo, que, de facto, descreve, define e assim como um padrão sobre esse instrumento, a palavra experiência aparece imensas vezes, eu nem sequer contei, deixei de contar, mas, certamente, não há um único momento em que, de facto, haja uma paragem para termos, afinal, de contar aquilo que é uma experiência. E, portanto, há aqui um primeiro problema que é da experiência. Depois, como nós vamos ver mais tarde, se nós começarmos a fazer a mesma pergunta para diferentes tipos de, enfim, de metodologias, diferentes tipos de abordagens, utilizadas sempre a novo nos diferentes projetos que foram, que eu estou a falar, indicamos que esta noção de experiência, de facto, aparecia de maneira muito geral, muito paga. E quando aparecia de maneira muito específica, como nós vamos ver, ou quando ela era mais especificada, ela suscitava também uma série de metodologações e de problemas que também vai ser preciso, ou já é mais perto. A segunda questão era o que é que conta com o conhecimento. Quando nós dizemos que há um conhecimento baseado na experiência, um conhecimento experiencial, não é muito claro exatamente o que é que afinal é esse conhecimento. Como é que ele aparece? Como é que ele se formou? Como é que ele é tornado algo expresso e partilhado? E depois tem um problema de saber como é que se transforma a experiência em conhecimento? Que é outra questão também que não é muito clara. Porque é que aquilo que aparece como sendo uma espécie de testemunho, através do qual as pessoas vão falando, daquilo que sentiram, daquilo que viveram, da maneira comum, de diferentes formas de expressar o seu sofrimento, como é que isso é convertido em algo que depois passa a ser assumido, passa a ser transformado, reconhecido como conhecimento. E, sobretudo, reconhecido como conhecimento que, em geral, se procura validade. através, precisamente, do seu reconhecimento, dos chamados formas de conhecimento credenciado, por exemplo, da medicina. E, mais recentemente, eu, neste momento, estou a tentar fazer passagem de parte deste trabalho, por aquilo que são algumas problemáticas, algumas interrogações, no campo do grande projeto que é um conceito que é central no lance, que é o conceito da tecnologia de saberes, e que foi um conceito também que eu tentei ver até que ponto é que nós podemos, de facto, trabalhar toda esta problemática, utilizando conceitos como, por exemplo, este da tecnologia de saberes. O que existe, obviamente, toda uma reconversão, uma formulação da própria noção do que conta com o conhecimento, do que conta com o saber, e, evidentemente, do tipo de relações que se estabelecem entre os saberes. Esta relação, digamos, que nós procuramos descrever através da noção da tecnologia, não é exatamente a mesma coisa que uma relação, por exemplo, de reconhecimento de um certo tipo de conhecimento dito baseado na experiência, por um conhecimento credencial ou por um conhecimento médio. Há aqui outras dinâmicas, outras formas de valorizar o conhecimento, que era necessário também tentar explorar de maneira mais explícita. E, portanto, esta é uma agenda imensa, uma agenda enorme, e que me levou também a tentar, metodicamente, uma vez não há exemplo, seguir esses vários passos e, em primeiro lugar, tentar entender um pouco o que é que realmente se entende por experiência, quando nós estamos a usar o conceito na investigação em ciências sociais, e quando pretendemos também utilizá-lo para tentar entender e atribuir sentido àquilo que é a experiência de que se fala nestas expressões conhecimento baseado na experiência, conhecimento experiencial. Num segundo momento, interessava também saber, ou tentar também perceber, como é que essa experiência, se nós somos capazes realmente de definir e identificar, como é que ela é transformada, como é que ela se torna em conhecimento, como é que ela pode ser convertida em algo que é reconhecido como conhecimento. E depois, numa terceira parte, então, eu iria explorar um caso em aberto, que eu estou a trabalhar, em que, de facto, esta muito matemática das ecologias de saber-se é bastante óbvio e bastante visível. Deixa-me até começar, que eu espero não ser muito chato na apresentação. Eu, um dos primeiros exercícios que eu fiz foi ver como é que as ciências sociais e as diferentes disciplinas que nós costumamos, onde nós costumamos imobilizar os nossos cursos para fazer esta investigação, como é que elas tratam a questão da experiência. Eu comecei, naturalmente, com a sociologia. A sociologia tem uma característica muito curiosa quando fala da ciência. Há um autor que é muitas vezes preferido quando se lida com esta questão, que é o Irving Goffman, que em 1974 publicou um livro, que para mim foi um livro muito importante quando eu fiz a tese, minha tese de alteramento, se for muitos dele, que publicou em nosso, em fato, um livro chamado Frame Analysis, que nunca foi, creio que nunca foi de dizer português, e que tinha um subtítulo que se chamava Um Enseio sobre a Organização da Experiência. Quando se começa a ler o livro, há várias coisas interessantes que se tornam muito aparentes. A primeira delas é que ele não define propriamente o que é a experiência, mas percebe-se através do desenvolvimento do texto e a partir da própria introdução. Quando ele fala em experiência, ele está a falar, sobretudo, da maneira como se pensa e se atribui sentido àquilo que são as nossas percepções e como é que nós podemos ver se elas são reais ou não. Quando ele diz que elas são reais, ele está-se a referir precisamente ao fato de nós aprendermos a fazer a distinção, por exemplo, entre uma... Imaginemos que estamos a ver uma cena e nós somos capazes de fazer uma distinção de algo que estava a acontecer. Nós somos capazes de fazer uma distinção entre algo que está a acontecer realmente, por exemplo, alguém que estava a ter uma outra pessoa, ou se aquilo é simulado, por exemplo, se é uma encenação. Se alguém não está a propor um negócio que é um negócio sério, ou se alguém não está enganado. Se nós estamos, por exemplo, a ver um programa de televisão, somos capazes de fazer uma distinção entre imagens que são de uma reportagem e imagens que são de uma peça de ficção e por aí fora. E, portanto, a pergunta que ele fazia era sobre as circunstâncias é que nós pensamos que as coisas são reais. E, portanto, todo o trabalho dele era um trabalho que acabava precisamente por criar uma espécie de dicotomização e distinção entre aquilo que é real e aquilo que não é. aquilo que é fabricado. Ele usa muitos termos deste tipo para designar as várias possibilidades que existem de, digamos, de organizar a experiência de tal forma que se possa reconhecer algo como real, como sendo fabricado, ao barbado, etc. E esta maneira de pensar é uma maneira de pensar que é extraordinariamente enraizada na sociologia. Se nós formos ver grande parte daquilo que se produz na sociologia sobre que, de uma maneira ou de outra, vai buscar o conceito de experiência, ela é realmente abandonada em favor de conceitos como, por exemplo, percepção, como de representação, etc. É sempre algo que se contrapõe a outra coisa qualquer, que pode ser a estrutura, pode ser a realidade, pode ser o material, as relações materiais que podem ser identificadas através do tipo de análise que não passa, precisamente, necessariamente, pelas interpretações que as pessoas fazem desses fenómenos. e depois, do outro lado, temos as representações, as percepções, etc. E há sempre essa ideia de que haveria uma espécie de imaterialidade da representação, da percepção, etc., que a separaria, precisamente, dessas circunstâncias em que nós temos um mundo material palpável, tem que ter um mundo ao direito, um mundo duro, estaria do outro lado tudo nisso. E isto significa que o conceito de experiência tende a ser, muitas vezes, exatamente, de uma forma vaga e pouco precisa. Sem entrar aqui numa discussão, assim, geral, de tudo o que se escreveu, ou da maneira como isto foi tratado na sociologia, há um outro autor que vale a pena citar rapidamente também pela forma que vamos a isto, que é o Gonçalves Bebe, que é um sociólogo francês, que escreveu um livro chamado Surgir a Experiência, e recentemente, num outro livro, que, desculpa, já não me lembro do título, chama-se O Trabalho da Sociedade, o Trabalho da Sociedade, no livro de 2009, em que ele diz que a noção de experiência social se impõe quando a sociedade não oferece papéis e códigos suficientes para determinar totalmente a ação. Ele, então, ela, essa expressão designaria, então, dois movimentos complementares e opostos. Por um lado, o social, que engola o autor, como diz, e tudo, portanto, para esse tipo social, e, do outro lado, o autor capaz de produzir ele próprio uma ação a partir do material formado pelo social, e aqui, mais uma vez, ele diz que são os códigos, os passagemamentos, os símbolos que se colocam a si próprio, e os meios que dispõem. E o que é curioso é que, noutra parte do texto, ele diz que, afinal, a noção de experiência, no primeiro sentido, era aquilo que o Orquênes chamava a consciência coletiva. Mais uma vez, nós temos isto colocado, precisamente, num plano, que, de certa maneira, o extrai, da materialidade onde vivem os corpos sólidos. E, do outro lado, existe esta ideia, também, de que a outra possibilidade de definir a ação, a experiência, seria dizer que ela é, praticamente, a mesma coisa que é a ação. Então, isto, por muito, há aqui alguma simplificação, mas, basicamente, nós encontramos, permanentemente, na sociologia, esta propensão, precisamente, para fazer essa... para equipacionar a experiência com o domínio da consciência, da percepção, etc., entendida, percebamente, como um fenómeno que se passa, sobretudo, no plano do pensamento, no plano da transformação da nossa percepção sensorial, em capacidade de refletir, capacidade de classificar, capacidade de escrever, capacidade de representar. Na história, há uma discussão muito interessante que apareceu na década de 90, que nos leva um pouquinho mais longe. Há uma historiadora, um historiador feminista, a Joan Wallach-Scott, que é conhecida, por exemplo, com o seu trabalho recente sobre o véu, o véu islâmico em França, e ela tem, ela escreveu dois artigos no início dos anos 90, que tratam, precisamente, desta questão. Um deles que chama-se, precisamente, de Evidence of... Experiences, ou Experiences, Evidence, desculpem-me, não é exatamente do título, mas é fácil de classificar. Ela diz, quando a experiência é tomada como a origem do conhecimento, a visão do sujeito individual, ou da pessoa que tem a experiência, ou do historiador que aponta, torna-se, digamos, a pedra sólida sobre a qual, de evidência sobre a qual a explicação é construída. Evidence aqui é a evidência, não é a prova como... Aliás, muitas vezes, por exemplo, a Evidence fez uma medicina baseada na prova, mas, de caso, é a mesma evidência. As questões sobre a natureza construída da experiência, sobre como os sujeitos são constituídos como diferentes à partida, sobre como a nossa visão é estruturada sobre a linguagem, o discurso e a história, são deixadas de lado. Portanto, a evidência da experiência torna-se, assim, evidência para o facto da diferença, mais do que uma maneira de explorar como as diferenças são estabelecidas, como operam, como funcionam, como e em que maneira elas constituem sujeitos que veem e agem no mundo. E aqui ela levanta uma questão muito interessante, que é a seguinte, e que tem muito a ver com uma tradição historiográfica que foi muito importante nos anos 60, 70, que está associada, por exemplo, ao trabalho dos escudalos marxistas britânicos, como o professor de Johnson, que era a ideia de que é possível, de facto, reconstruir historicamente a experiência vivida, por exemplo, da classe operária inglesa, no momento da sua construção histórica, que é o famoso de Meckham, ou de English-Wording Class, que o Johnson era baseada em grande vida nesta opinião, pelo menos é este argumento. E o que elas vêm dizer é que, não, bom, é preciso olhar a linguagem, é preciso olhar a maneira como se produzem as expressões, especialmente as questões de linguagem e discurso, através das quais nós podemos ter acesso a essa experiência. Portanto, não existe uma espécie de experiência original que possa, de alguma maneira, ser considerada independente das formas através das quais, ou que possa existir sem ser através das formas, através das quais ela é depois expressa. E, portanto, há aqui um argumento importante, mas que, ao mesmo tempo, nos vem dizer também que experiência passa sempre. se nós quisermos ter qualquer tipo de acesso à experiência, nós temos que obter através do discurso ou através dos lugares. E é curioso que há uma terceira disciplina, que é, eu excluí aqui muita coisa que foi encontrante do caminho, mas há uma terceira disciplina que se interessou pelo tema, e que se interessou pelo tema de uma maneira que eu diria que é produtiva, ou seja, tentou explorar produtivamente o conceito de experiência, em vez de ter tentado problematizá-lo da mesma maneira que o fez, que o fizeram, por exemplo, os estudiadores como o João de Sola. E que esteve ligada àquilo que foi um programa, ou a tentativa de criar um programa de investigação, durou muito pouco. Mas que foi realmente uma tentativa de criar um programa de investigação no final da década de 70, a partir, especialmente a iniciativa de um grande, um repouso, que era o Victor Turner, que morreu em 1983. Portanto, ele morreu no meio deste trabalho. E que depois, em colaboração com vários outros, especialmente o Frederick Turner, que era um especialista em literatura, e o Bruno, o Bruno, o Bruno também, fizeram, enfim, reuniram uma série de, enfim, de colegas numa conferência, creio que foi uma, ou foram duas, mas, dependendo de dois anos, prepararam-me um volume para a publicação, o volume foi colocado em literatura de 706, e chamava-se exatamente a Antipologia da Experiência, a Interpolis de Hora de Superiência. E que é um livro muito, muito interessante. Porque realmente parece-me das coisas mais, que tentaram levar mais a sério o conceito de experiência, como ser um conceito, ou ser uma expressão, que se pode transformar realmente num conceito que se pode fazer funcionar para a investigação, que se podia fazer funcionar para a investigação em ciências sociais. E, no entanto, grande parte do livro é dedicado, precisamente, a discutir todas as dificuldades que existem em utilizar a palavra e o que ela pode significar. Mas há algumas diferenças, e diferenças importantes, como nós vamos ver. Na contribuição do Frederick Turner para o volume, ele diz que, como apontou o Victor Turner, a experiência é uma palavra volátil, que é tão difícil de conter numa definição única, como se fosse um plasma incandescente, mas é talvez tão produtivo como este, se pudessem controlar. Os seus antónimos indicam o alcance dos seus significados. Pode-se referir ao texto como leste isso num livro, ou foi uma experiência real. Portanto, é o contrário daquilo que se lê num livro. Uma experiência real é o contrário daquilo que se lê num livro. A barba sociocultural, como a minha educação, a minha formação, diz-me uma coisa, mas toda a minha experiência diz-me outra. Portanto, é outro tipo de contraste. Conhecimento, como na oposição francesa, entre o savoir, o saber, e o conéptico, ter conhecimento através da experiência. Depois, a naiveter, a ingenuidade, a ignorância, a falta de verificação, a inocência, as ideias inatas. Portanto, é interessante que, quando lemos isto, dá a ideia do que, bom, o que é que a gente vai fazer com o conceito de férias. No entanto, como acontece noutras contribuições, algumas delas chamaram-me sempre da atenção para o facto de que o conceito de experiência pode ser usado de uma maneira que permite passar além de alguns dos limites que tiveram, que tinham aquelas definições que nós vimos nos tratamentos que vimos, na sociologia e na história. Por exemplo, o Roger Abrams, que é um antropólogo norte-americano, conhecido pelo trabalho, por exemplo, sobre a cultura negra, sobre a cultura dos indígenas também, era um antropólogo e um folclorista também, que é uma categoria que existe nas universidades norte-americanas. E ele dizia que, como conceito, a experiência sublinha o que ele chama ongoingness of life, portanto, o facto de que a vida é algo que vai acontecendo, vai correndo, e o caráter aberto das ações que vão acontecendo. Mas também nos encoraja, também nos estimula a ver as ações como unidades de comportamento que podem ser separadas do resto da ação e sobre as quais podemos falar. É um termo de ligações porque nos estimula a discutir a vida em termos de cúmulas de atividades presentes. Ou mesmo, mesmo aquelas que são do tipo mais ameaçador, podem ser, podemos apropriar-nos delas, podemos reutilizá-las, replay, portanto, pô-las de novo em jogo, de alguma forma no futuro. A experiência é melhor, mestre, melhor professora, vive e aprende, e tudo isso. A experiência contém atos comuns, ordinary acts, desde o casual, portanto, casual, até às ocorrências que são mais carregadas de significado, carregadas de reconhecimento de que se trata de alguma coisa que fez uma diferença com o acontecimento. incorpora ao mesmo tempo sentidos, ou significados, e sentimentos, o florescer das respostas individuais que gravitam continuadamente para a tipicalidade, para se tornarem típicas, de tal maneira que depois podemos encontrar palavras para falar sobre aquilo que aconteceu. Esta é uma ideia muito interessante, que é esta ideia de movimento. A experiência tem a ver com o movimento, tem a ver com o que vai acontecendo. mas tem também, tem a ver com sentidos, sentidos, com o atributo sentido e o sentido. Mas tem também a ver com outra coisa interessante, que é a ideia de que pode ter a ver com aquilo que nós podemos chamar a experiência comum, lugar, aquelas coisas que, de facto, não parecem fazer a diferença, mas que são correntes na nossa vida, mas ao mesmo tempo também com coisas que fazem a diferença, que criam significado especial. E depois toda esta ideia também de que é através precisamente da experiência que nós vamos conseguindo pegar, se quisermos, em alguns bocados daquilo que nós vivemos e transformá-los em algo que depois nós podemos voltar a utilizar no futuro, podemos voltar a falar daquilo, podemos voltar a recriar novas formas de ação, novas formas de significado. E, portanto, esta ideia de pulimento, esta ideia de que há aqui a ação, mas ao mesmo tempo a ação também que vai criando o diferente e vai criando aquilo que é continuado, que nos dá uma impressão de continuidade. Então, onde é que eles foram buscar esta... há toda uma discussão que é feita neste livro sobre esta questão. Onde é que eles foram buscar esta ideia? Bom, eles foram buscá-la a dois filósofos. Um é o Wilhelm Dilletai, que era um filósofo alemão, que foi muito influente no início do século XX e que teve uma... era um contemporâneo de Max Weber e que teve alguma intimência também a alguns debates da época sobre, por exemplo, sobre os usos da interpretação nas ciências sociais. e o outro foi o John Dewey, um filósofo fragmentista norte-americano, que escreveu várias obras que não haviam que tinham muitos históricos centrais à experiência. Ele tem um livro de 1925 que se chama Experience in Nature, em que ele tem uma discussão bastante desenvolvida durante esse tempo, a experiência, mas a obra talvez em que ele elabora mais isto é um livro de 1934 que se chama Artist Experience, que é um livro sobre estético. E uma das ideias mais centrais que ele tem nessa... Há várias ideias importantes nesse livro, uma delas, por exemplo, é exatamente aquela ideia de que há uma diferença entre a experiência e ter uma experiência. Ele dizia que havia precisamente essa possibilidade que nós temos que tive dessa noção de experiência fazer uma distinção entre aquelas experiências que são comuns, são aquelas que nós vivemos como se elas fossem continuadas e não fizessem grande diferença e há depois aquelas que, de facto, marcam ali uma descontinuidade, marcam uma diferença, são memoráveis, são algo que pontua também a nossa vida. Mas a parte mais interessante que ele vai desenvolver no livro Salveira Estética é que é aquela em que ele de certa maneira propõe uma posição que parece ser o contrário daquela propensão para a imaterialização da experiência que nós vemos, por exemplo, aparecer muitas vezes em algumas abordagens do ciência estética. Então ele diz que os sentidos são os órgãos através dos quais a criatura as criaturas vivas participam diretamente do que se vai passando num mundo à sua volta. Nessa participação o espanto variável e o esplendor deste mundo tornam-se reais para ele para ela nas qualidades que vai ter de experiência. Este material não pode ser oposto à ação porque o aparelho do doutor e a própria vontade são os meios através dos quais esta participação é levada a cabo e é dirigida. Não pode ser oposto ao intelecto porque a mente é o meio através do qual a participação se torna enfim, cria frutos, cria consequências através dos sentidos e através da qual os sentidos e os valores são extraídos são retidos e colocados para, enfim, para serviço de atividades futuras na interação, no intercórcio da criatura viva com o seu ambiente com aquilo que serve. E portanto, há aqui esta ideia de que quando ele fala aqui a experiência ele está a falar de algo que tem a ver com o envolvimento sensorial é um corpo que está a resolver-se com o mundo mas é um corpo que ao mesmo tempo intervém se relaciona materialmente com o mundo mas também e esse envolvimento é também um envolvimento através do qual há uma uma apropriação que podemos através das categorias como por exemplo a pendente podemos também podemos também ler podemos também imaginar que faz parte também de todo esse processo de participação e o que ele tenta fazer sistematicamente é precisamente mostrar que não há possibilidade de pensar a experiência como sendo uma experiência que se passa apenas num domínio etérico seria da mente sem se perceber que a mente é incorporada e que essa mente incorporada é exatamente parte desse envolvimento sensorial com o mundo portanto aquilo que muitas vezes se chama perceção é uma perceção que é feita não só dos sentidos mas é feita com o envolvimento com o mundo através do qual se atua no mundo isso vai fazendo diferença no mundo e o trabalho que ele tem sobre a arte é um trabalho em que ele chama precisamente a atenção para isso por exemplo a pintura é uma forma também de manipular e de transformar materialmente o mundo mas é transformar materialmente o mundo de uma maneira que também se torna é transformativa também para aquilo que nós chamamos a mente mas que não é concebível essa transformação sem haver também esse envolvimento material esse envolvimento corpórico e ele tem uma imensa discussão disto o livro é grande é uma série de lições que ele viu mas esta abordagem que era proposta pelo João Lui traz um elemento extravemento importante que é exatamente o elemento do corpo e porque é que porque é que ele é importante aqui precisamente porque para o tema que nós estamos a falar é impossível falar dele e falar da experiência da doença ou da experiência da celestifóbica e é interessante que muita discussão que se faz quanto por exemplo o celuco a metodologia de tipo narrativo uma coisa que me chamou muita atenção às vezes é que muitas vezes quem entrevista esquece-se disso e nos momentos em que se fala do corpo eram esses momentos em que se devia falar ali e dizer mas falo mais disso muitas vezes deixa-se passar e quando nós voltamos a ver às vezes a entrevista nos verificamos que as pessoas de facto estavam a falar disso mas nós passamos por cima dessa ideia nós vamos já ver mais adiante como é que isso pode ser imensamente problemático em certos contextos bom se nós aceitarmos que quando falamos da experiência nós estamos a falar de algo como aquilo que o Duy propunha que é o envolvimento corpóreo o envolvimento sensorial o envolvimento do corpo inteiro das pessoas como das pessoas dos seres como entidades incorporadas têm um corpo e portanto se relacionam com o mundo através dos sentidos e através do... nós podemos ter aí provisoriamente um ponto de partida para começar a pensar o momento seguinte e o momento seguinte é saber como é que então a experiência aceitando provisoriamente uma definição deste tipo como é que a experiência pode ser transformada depois em conhecimento e que tipo de conhecimento é que é criado através da experiência ou a partir da experiência há uma questão interessante aqui que é que se nós olhamos para a maneira como são muitas vezes escritas as diferentes formas de conhecimento baseado na experiência conhecimento especial que se estava a falar no início que tipo de conhecimento é que se está a falar muitas vezes por exemplo o conceito apareceu quando se estava a estudar os diferentes tipos de movimentos e associações de doentes que eram diferentes partes do mundo especialmente na América do Norte e na Europa tentavam trazer para o mundial com a medicina especialmente com os investigadores por exemplo investigadores em que a medicina tentavam trazer um conjunto de preocupações relacionadas com aquilo que as pessoas tinham aprendido quer enquanto doentes quer enquanto cuidadores doentes sobre por exemplo o que é que era necessário ter em conta quando se produz por exemplo uma terapia quando se quer que essa terapia seja eficaz quando se fazem ensaios clínicos que tipo de preocupações é que se deve incorporar no desenho de ensaios clínicos etc por exemplo os movimentos de os primeiros movimentos que foram propagandizados pelas pessoas infectadas com HIV nos anos 80 nos Estados Unidos elas tiveram uma preocupação muito grande quando se começou a fazer a investigação sobre possíveis terapias para o HIV elas tiveram uma preocupação muito grande em fazer chegar àqueles que estavam a desenhar ou tentar fazer chegar àqueles que estavam a desenhar as terapias preocupações por exemplo sobre o ter em conta quer nos ensaios clínicos quer mais tarde na própria administração dita normal dos medicamentos ter em conta de que tipo de pessoas é que se tratava qual era o modo de vida delas qual era o tipo de atividade que elas tinham etc tratava sempre os casos de pessoas que não eram propriamente pessoas com impedimentos por exemplo a ter uma vida profissional uma vida ativa normal isso acontecia quando elas começavam a ter sintomas dos problemas relacionados com o reprimir do sistema imunitário mas durante bastante tempo muitas delas continuavam a ter a capacidade por exemplo eram profissionais com capacidade para continuar a trabalhar eram pessoas que tinham os seus horários tinham os seus ritos de vida etc e muitas vezes os ensaios clínicos eram conduzidos através de uma disciplina que era marcada sobretudo por aquilo que eram os calendários definidos pela instituição que fazia o ensaio mais do que propriamente por aquilo que eram os calendários e as agendas das pessoas a quem os medicamentos eram destinados e neste caso aquilo que se chamou conhecimento baseado na experiência consistia por exemplo em tentar encontrar maneiras de pôr em diálogo o tal conhecimento credenciado das pessoas que estavam a desenvolver as terapias e a desenhar os ensaios clínicos para que quando fossem feitos os ensaios clínicos eles fossem feitos em condições que fossem o mais próximo possível daquilo que eram as condições em que viviam e trabalhavam as pessoas que iam depois receber o medicamento isto permitiu por exemplo introduzir uma série de diferenças de modificações importantes na maneira como mais tarde também se veio a pensar o desenho de ensaios clínicos para outros tipos para medicamentos para outros tipos de populações por exemplo outra definição possível desse conhecimento baseado na experiência era aquele conhecimento que foi produzido por exemplo de pessoas que tinham doenças neurodegenerativas para as quais não havia cura não havia perspectiva de cura doenças monogénicas por exemplo ou uma educação genética que não não se consegue de facto intervir sobre ela as pessoas vão ter um processo progressivo de degeneração a vida vão ter parte das suas chocolates motoras por exemplo e nessas situações muitas vezes o que acontecia era que a medicina se desinteressava a medicina enquanto prática de clínica enquanto prática de investigação a medicina não tinha um incentivo muito grande para se interessarem por esse tipo não se podia fazer carreiras vamos para a coisa dessa maneira não se podia fazer carreiras e não se podia produzir medicamentos que estivessem no mercado e portanto medicamentos ou terapêas que estivessem no mercado e o que muitas dessas muitos assentos fizeram foi e os seus cuidadores foi criar associações que a partir de um certo momento se converteram associações que atuavam principalmente documentar a doença e documentar a progressão da doença e os seus sintomas a maneira como ela poderia através de vídeos através de diários através de fotografias através de relatos vários que iam ser produzidos testemunhos que depois eram partilhados com investigadores e através dos quais eles podiam começar a ter uma ideia de como evoluir a doença e isso contribuiu muito para criar áreas de investigação e de conhecimento que levaram depois a um fortíssimo investimento em alguns casos no desenvolvimento ou na tentativa de desenvolver terapias por exemplo toda a política de desenvolvimento hoje daquela que se chama os medicamentos órfãos que eram aqueles medicamentos para os quais não devia mercado se pensava também em um dos casos não havia gente suficiente para justificar que eles fossem produzidos por uma farmacêutica mas ao mesmo tempo também alguns desses medicamentos não existiam porque não havia também alguém que mostrasse que havia alguém que precisava para ter medicamentos que pudesse atuar politicamente para fazer com que isso com que essa situação se modificasse e esse tipo de conhecimento que era produzido no doente de cuidadores e pelas suas associações foi extremamente importante também para criar uma nova forma de conhecer a doença uma forma de conhecer a doença que tinha em conta também aquilo que era o próprio testemunho de doentes e de cuidadores sobre a maneira de uma doença comunidade ou seja já não bastava ter o conhecimento daquilo que era digamos alteração genética era preciso também conhecer como é que ela depois se manifestava em diferentes momentos da doença e daí se criou a possibilidade também de criar por exemplo terapias que fossem capazes de tardar ou de alterar de alguma maneira esse curso da doença exemplo apenas de como isto esta ideia era interpretada e portanto nestes casos o chamado conhecimento baseado na experiência consistia em constituir uma memória da doença e uma memória daquilo que temos chamado de maneira de viver da doença quer como doente quer como terapeuta como cuidador mas também era necessário que essa memória fosse depois convertida em algo que pudesse ser objetivado e partilhado era por isso que grande parte dessa memória aparece-se de uma forma de testemunhos escritos e depois às vezes são partilhados em sites de associações às vezes até apenas para consumo interno há muitas questões que eu vou discutir aqui sobre como é que as próprias associações encaravam a partilha para fora dessas experiências mas de qualquer forma havia a necessidade de os registar de se tornar disponíveis de maneira que eles pudessem ser partilhados pudessem ser reutilizados ou seja que se criasse aquilo a que nós podemos chamar de um arquivo isto era verdade também para fotografias era verdade para vídeos etc e um arquivo aqui significa o que é significa em primeiro lugar criar instâncias daquilo a que o senhor da ciência como o autor chama móveis imutáveis ou seja objetos que podem ser podem circular mas ao circular não perdem a sua entre diferentes contextos entre diferentes atores mas quando circulam não perdem as suas características ou seja por exemplo a informação que é inscrita num vídeo que é inscrita num texto que é inscrita num testemunho escrito numa fotografia ela mantém-se mesmo quando aquilo é armazenado e depois é partilhado por outros e o arquivo oferece ainda outro princípio que é o princípio de classificação ou seja ele é os objetos só para simplificar rapidamente isto mas é muito óbvio que por exemplo um arquivo só faz sentido falar em arquivo se houver um princípio de classificação que é também um princípio que permite a recuperação e a partilha do acesso a esses materiais é portanto há aqui um primeiro modelo este modelo do arquivo que é um modelo que domina hoje todas as concepções que existem do que é este conhecimento as concepções dominantes do que é o conhecimento baseado na experiência ou seja o que é que significa produzir conhecimento baseado na experiência o que significa produzir uma memória daquilo que é o problema de quando se está a rivalizar e depois essa memória é objetivada se fizermos num conjunto de objetos que depois são convertidos num arquivo que depois se torna partilhável seja para as associações para os outros doentes ou por exemplo para investigadores e esta ideia de transformar a experiência em arquivo é muitas vezes também aquela que domina a investigação e ciências fiscais nestes campos quando nós estamos a tentar chegar à experiência dos, neste caso dos doentes e os entrevistamos por exemplo aquele instrumento que eu falei a pouco comigo consiste em produzir um arquivo que consiste precisamente em pedir às pessoas para contar uma história a gente grava a história e transcreve pode conservar o registro sonoro pode conservar o registro em vídeo pode conservar o registro transcrito mas aquilo que estamos a fazer é produzir um arquivo depois classificamos as entrevistas criamos depois um lugar seguro para as arquivadas mas sabemos perfeitamente que se precisamos delas outra vez sabemos onde estão sabemos que elas insistem sobre aquela forma sabemos que elas não vão mudar se vão modificar quando nós acedermos a causa não sei que se estraga ou que alguém vai se afetar ou transformar mas isso é assim uma visão muito gofmaniana das histórias mas em princípio nós dispomos ali de um arquivo que nos permite voltar a buscar esse material voltar a utilizá-lo voltar a consultá-lo utilizá-lo de novo para diferentes fins há no entanto uma outra maneira de criar memórias e que tem muito a ver com aquilo que dizia o Duir que é aquela memória que é constituída a partir de um conjunto de capacidades que são incorporadas são aquelas coisas que nós temos inscritas de certa maneira nas capacidades que são indissociadas do nosso corpo e daquilo que nós fazemos por corpo fazemos corporalmente pessoalmente e que de cada vez que o fazemos nós estamos a recriar aquilo que nós incorporamos por exemplo uma peça de teatro é curioso porque existe uma parte da informação que é necessária ou que normalmente é utilizada para fazer uma peça de teatro que é material de arquivo pode haver por exemplo um texto escrito até com as indicações de cena e tudo que está arquivado todo o encenador qualquer pessoa quer ensinar a peça a qualquer autor pode recorrer ao texto e se sabe que tem ali um texto que em princípio será sempre idêntico enquanto arquivo agora o que nós sabemos também é que uma peça quando é representada por fonte portanto quando nós estamos a fazê-la a fazê-la viver se quisermos através da representação ela pode ser muito parecida nós podemos ter a sensação de que estamos a ver a mesma coisa mas nunca é exatamente a mesma coisa há uma iteração das encenações da peça que fazem com que ela nunca seja exatamente idêntica mas há mais do que isso há também outra coisa que é muito importante por exemplo há uma algo que pode levar a que uma peça nunca seja idêntica que é o facto que os públicos poderem ser diferentes de haver circunstâncias distintas em que as pessoas têm de atuar o ensinador desse dia passou-se e resolveu produzir uma mudança qualquer que não é perceptível para o público mas que é perceptível para os atores e além disso existe outra 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 característica que essa essa espécie portanto esse tipo de trabalho exige é que grande parte daquilo que consiste transformar a peça não sei claro não sei se diz performar mas não sei eu não sei performar acho que não mas atuar não sei se não não sei se não mas eu vou já explicar porque é que é que é que é que é muito mas quando nós eu escrevo Mas quando existe esse reencenar, esse fazer da peça, nós sabemos que o que estamos a ver ali não é simplesmente alguém que leu o material de arquivo, que leu as instruções e depois vai encenar. É como se, por exemplo, nós acreditássemos que é possível falar a uma língua estrangeira como a gramática emocionária. Não, há ali outra coisa. E essa outra coisa é exatamente tudo aquilo que é aprendido através, precisamente, dessa normalização e desse envolvimento que apoia. Porque, ao mesmo tempo, o envolvimento, como é que se organizar aquilo que se diz, tem que se saber como é que se diz, tem que se estar atento ao que fazem os outros, mas ao mesmo tempo tem que se saber também como é que nos movemos, que tipo de movimentos é que fazemos, em um lugar em que estamos, um certo sentido da disposição espacial, do tempo, estamos a fazer as coisas do que parece-se apagar, e tudo isto são coisas que se aprende a fazer, mas aprende-se a fazer através do envolvimento que pode. Isto significa que há uma certa, algo que aqui um outro filósofo programatista mais jovem, o Richard Schussermann, chamou da consciência corpórea, Body Consciousness, que intervém nestas circunstâncias e, de facto, traz para a encenação muito do que é essa memória e esse saber que, de facto, não pode existir, se não dessa maneira. Isto coloca um problema, claro, que é o problema de saber, mas, afinal, como é que se conserva tudo isto? E conserva-se isto, havendo, precisamente, pessoas que são capazes de o fazer quando desaparecem os primeiros. Portanto, há toda uma capacidade de aprendizagem que depende muito, precisamente, dessa capacidade de aprender com os outros que estão a fazer. É assim, por exemplo, que os artesãos aprendem, que fazem, é assim que os músicos aprendem. Por exemplo, um exemplo muito interessante disto é a aprendizagem que fazem os músicos de gésio, por exemplo. Há uma diferença enorme entre um músico de gésio que aprende, vai para o conservatório e aprende a tocar outro tipo de música. E depois, um dia, resolve pegar uma partitura e vai tocar o mesmo instrumento, mas tenta tocar gésio. A gente vê que não é músico de gésio. O músico de gésio é alguém que aprendeu, na tarimba, não é? O exercício, aprendeu a tocar com os outros. Era assim que eles aprendiam no início. Era a ver. Aprendiam a ver e ouvir os outros. E depois subiam para o palco, diziam, participavam nos gésios, etc. E muito do que são hoje os estudos de improviso, por exemplo. Há mesmo tempo de música, há hoje um grupo, por exemplo, da Universidade do Goel, que trabalha sobre o improviso, que está a tentar, precisamente, estudar como é que se constituem coletivos a partir do improviso, e como é que ele é aprendido, exatamente, através de processos desses. A coreografia, por exemplo, a coreografia é algo que só pode ser aprendido fazendo. Não se aprende uma coreografia, além de uma descrição. Há um coreógrafo famoso, o William Forsythe, que tem um vídeo muito interessante, que ele explica como é que se fazem, mostra como é que se fazem as coreografias, mas a gente vê o vídeo, mas não consegue, é óbvio, não consegue aprender a fazer aquilo, mas consegue perceber que há ali qualquer coisa, que existe, de facto, esse envolvimento antigo, propósito, etc. E isto é também muito o que acontece quando nós estamos a falar de situações e de processos em que nós temos também de aprender, aprender, por exemplo, a reconhecer sintomas. Aprender como é, o que é que nós devemos fazer quando reconhecemos os sintomas, quer os nossos, quer os outros, os professores de quem temos que cuidar. O que é que as pequenas diferenças, às vezes, que aparecem, quando nós estamos a cuidar de alguém, sabemos que há ali qualquer coisa que nos está a dizer que ela está, está-se a gravar o estado. Há ali uma modificação. Há qualquer coisa que diz, não, não é exatamente o mesmo. Não basta ter a descrição e não basta pegar o microfone e perguntar à linha, não sei quantos, mas, olha, eu tenho aqui uma pessoa que está a tossir e tal. E aí diz, tosse muito ou tosse pouco? É, tosse muito ou tosse pouco? Quantas vezes é que tosse? Mas isto não é a mesma coisa que uma pessoa ouvir, sentir, poder ali ver que há ali qualquer coisa que já não é exatamente o mesmo. Como é que se aprende isso? Só se aprende, realmente, através de processos que são muito parecidos com os processos que existem nas chamadas artes que foram mentiras. A música aprende-se assim, a dança aprende-se assim, o teatro aprende-se assim, para ir fora. E, portanto, a designação que às vezes se usa para isto é que se trata do conhecimento de reportório. O reportório não é um arquivo. O reportório é essa que tem a ver com essa capacidade permanente de buscar certas formas de conhecimento e de memória que são reativadas, são re-enacted, em determinadas situações, em função da situação e em função daquilo também que se vai ao plano. Isto é, por exemplo, a própria capacidade clínica dos médicos depende muito disto. O conhecimento clínico não é um conhecimento arquivo. Também é um conhecimento arquivo. Mas não consiste simplesmente em ter uma lista de categorias nosológicas com uma descrição de sintomas e depois em ver se eles estão lá. Por exemplo, na saúde mental, aquele ODSM, o famoso DSM, o manual diagnóstico da Associação Psiquiátrica Americana, por exemplo, tem coisas deste tipo. A doença tal, põe o nome à doença e depois dizem, caracteriza-se por estes sintomas. Tem uma lista de sintomas, se tiver três destes, ou se tiver quatro destes, ou se tiver cinco destes, ou não sei o que, pode ser dignificado cometendo a doença. Não interessa a configuração daquilo, não interessa a que relação é que elas têm. E era assim, durante muito tempo, que se faziam muitos diagnósticos psiquiátricos. Hoje existe uma assistência de doença, mas eu lembro de uma conferência que estive, onde estava um dos autores da nova versão do DSM, que diz que, quer dizer, a grande parte deles neste momento, a nova comissão está convencida, porque aquilo era, enfim, é uma coisa que tem mesmo de acabar com aquilo, e tem de mudar radicalmente a força como é pensado o diagnóstico. Agora, isto significa que, de facto, há, atualmente, duas grandes categorias de conhecimento que consiste precisamente em transformar a memória que resulta da experiência em algo que pode ser partilhado, pode ser dado a conhecer, pode ser externalizado, se quisermos, mas que terá de o ser de maneiras diferentes, num dos casos, através da sua objetivação em materiais que podemos designar de arquivo, num dos casos, através precisamente dessa capacidade incorporada, a que chamamos o SST, esse conjunto de capacidades incorporadas, a que chamamos o portório. Portanto, capacidades de fazer coisas. Há uma... Há aqui, deixa-me só voltar um pouquinho atrás e dizer que aquele programa da entropologia e da experiência, quando ele acabou, praticamente acabou, porque se indiu. Se indiu e desapareceu. De um lado, deu aquilo que foi o programa da poética, da política, da etnografia, muito interessado pela linguagem, pela escrita, pela questão da relação entre os etnógrafos e os... e aqueles de quem os etnógrafos falavam, sobre quem escreveu. E, do outro lado, apareceu algo que veio transformar-se em uma coisa chamada... Aqui o professor Turner, aliás, pôs esse nome, que era a tribula de performance. Ou seja, ela voltou-se exatamente para o conhecimento deste tipo de processos associados ao chamado conhecimento do portório. O que é que ele fazia? O que o Victor Turner, num dado momento, começou a fazer foi trabalhar com pessoas que vinham das artes, chamadas artes performativas, o Richard Scheckner, por exemplo, que era uma grande figura dessa área, e começou a interessar-se pelas formas, enfim, mais... como é que poderia dizer? Mais cénicas de organizar este tipo de ação, este tipo de intervenção, este tipo de produção de conhecimento. Ele interessava-se muito, por exemplo, as diferentes formas de teatro ou de situações ridiculizadas que eram comparadas em alguns lugares. Pelo carnaval, o Brasil, por exemplo, pelos... pelos diferentes tipos de práticas religiosas também realizadas, aquelas situações políticas, públicas também, mas tudo isso foram coisas... porque ele se interessou muito, e ele interessava-se principalmente pela maneira como este conhecimento de tipo reportório e ia criando também diferentes maneiras de, por exemplo, lidar com situações, porque ele chamava as situações de... de cultura, situações de liminaridade também, aquelas situações em que as pessoas podem ir para um lado ou para um lado ou para o outro, mas ele chegou a escrever bastante sobre isto no fim da vida, e mais tarde este tipo de interesse foi depois retomado por pessoas que trabalhavam precisamente na área de chamados performance studies. e uma dessas pessoas foi a Diana Taylor, da Universidade da New York University, que tem, aliás, um livro magnífico sobre o teatro durante a ditadura argentina, que é muito, muito interessante, sobre as diferentes formas através das quais se encenava as cenas do desaparecimento, da repressão, e ela publicou em 2003 um livro que era exatamente sobre as práticas de memória na América Latina, em que ela se estabelece a ser bem-festa distinção. E só para... Ela diz que, a propósito disto de um texto mais recente, que os diferentes sistemas do arquivo e do reputório provocam diferentes maneiras de conhecer e de se estar no mundo. O reputório apoia o conhecimento incorporado, o pensar coletivo e o conhecer no lugar situado, enquanto a cultura do arquivo favorece o pensamento racional, lidiar e se costuma chamar o objetivo universal e o individualismo. O conhecimento, a emergência da memória e da história, como categorias diferenciadas, parece ter raiz na divisão entre o incorporado e o documentado. Mas estes não são binários estáticos ou sequenciais, pré e pós, mas processos ativos. Duas de diferentes... Dois sistemas, entre vários, que são interrelacionados e... ou terminas, portanto, ligados, que continuamente participam na criação, no depósito, na arrupação e na transmissão do conhecimento. Ela depois tem um desenvolvimento muito interessante, por exemplo, sobre o conhecimento de tipo digital. Não vou agora falar aqui disso, mas ela diz que não tem, nem é uma coisa de melhor para ela, às vezes não. Mas isto é muito interessante, porque diz-nos, primeiro, que são formas diferentes de conhecer, mas também elas estão interrelacionadas. Mas uma vez voltando à história do teatro, é preciso ter a peça, a peça tal como ela é escrita, com as indicações de sede, etc., de algo de fora, mas ao mesmo tempo também, ela nunca existe sem ser ensinada. Portanto, nós necessitamos dessas duas formas de conhecimento. Isto acontece também na saúde. Eu já mencionei o caso da clínica. Um médico que seja um bom clínico, é um médico que é capaz, por um lado, de se referir a quadros nosológicos, mas ao mesmo tempo também sabe perfeitamente que o doente não é simplesmente uma espécie de quadro nosológico potencial amomente. Quer dizer, não basta simplesmente procurar nos órgãos se ele tem ou não tem a doença que é atribuída àquela órgão. Ele tem que perceber, por exemplo, que há muitos sintomas não específicos a partir dos quais eu tenho que fazer o diagnóstico, que ele tem também de saber interpretar. E o saber interpretar, a interpretação clínica, não é simplesmente uma questão de encaixar o sintoma na categoria correspondente. É um exercício interpretativo que exige também uma certa capacidade de ativar os sentidos, incluindo a escuta do doente, que é uma coisa que muitas vezes também hoje já não se faz. Há muita consulta médica em que o doente praticamente não há de outro lado que ele tem. Quer dizer, consulta é feita através, precisamente, de documentos visuais que o resultado de exames que o médico tem. E depois há outros médicos que, de facto, escutam. E quando escutam, eles procuram a presença de produzir uma interpretação também daquilo que houve e dialogam com alguns diólogos mais, outros médicos. Mas a arte clínica, de facto, é uma arte que obriga a combinar o arquivo e o portório neste sentido. Agora, deixe-me agora mostrar como é que este tipo de abordagem começou a aparecer, como sendo especialmente interessante, em situações em que aparecem fenómenos bastante complicados, que nós não estamos adequados a ver nas nossas pacíficas, aparentemente, sociedades em que supomos, de facto, que é na parte social e em que grande parte daquilo que se passa do mais feio está fora dos nossos olhos. Eu, quando estava, durante um período bastante pouco, nascei no Brasil e trabalhei com pessoas que estavam ligadas sobretudo a trabalho de promoção de saúde, mas também de apoiimento, de atenção, de atendimento de pessoas com doenças infecciosas e parasitárias, em uma parte de um hospital ligado à Fundação João de Cruz, e também com pessoas que trabalharam em áreas ligadas, primeiro, à saúde da família, portanto, a saúde básica, e à saúde mental. E uma das coisas que rapidamente se percebe ao fim de algum tempo é que o tipo de problemas que são abordados quando se está numa situação como aquela que existe, por exemplo, se for numa região como aquela que está à volta da Fundação João de Cruz do Rio de Janeiro, que são um complexo de comunidades, que é o que se chama favelas, com muita violência, com presença muito forte de gangues de... portanto, de narcotraficantes, com frequentes entradas da polícia e de tiro de teio, que foi para hoje que tem de ser evacuada com alguma frequência, com zonas que são ocupadas por... aquelas zonas que se chama acracolâneas, que são ocupadas por... não se dá para criar para as vias de acesso, e que tem também um centro de saúde onde são atendidos as pessoas que vivem na zona. E uma das coisas que tem um fenómeno muito recorrente é aparecer em pessoas que se vem queixar de coisas muito diversas e que manifestam um conjunto de sintomas que são muito difíceis às vezes de associar de maneira inequívoca com algum problema de saúde específico, daqueles que estão no catálogo, como se dizia, praticamente o catálogo das doenças. Uma dessas situações é, por exemplo, da afluência, uma afluência muito grande que há, muitas vezes, de pessoas que aparecem no centro de saúde depois de ter havido, por exemplo, noites particularmente agitadas de tiboteiro, etc. E as pessoas aparecem com queixas várias, com este, dores de cabeça persistentes, ansiedade, falta de sono, não conseguem dormir, sombem, muitas vezes também com queixas físicas várias que se lhe parecem manifestar-se de uma maneira especialmente forte nessas ocasiões. Para além de, também, correntemente e cotidianamente, muitas dessas pessoas aparecerem com queixas que têm a ver também com questões relacionadas com o seu bem-estar físico, também. Problemas de dificuldades nutricionais, dificuldades de acessar água, problemas de afecções, problemas de parasitas, por exemplo, também com o seu bem-estar muito forte. Quando eles aparecem, quando as pessoas aparecem em situações dessas nos centros de saúde, uma das coisas que, um dos problemas que têm os profissionais de saúde muitas vezes, portanto, os médicos, os profissionais estão lá a assistir as pessoas, é exatamente saber o que é que elas têm. O que é que elas se queixam? é daqueles casos em que o conhecimento de arquivo ajuda muito pouco. As pessoas não estão simplesmente preparadas, há uma grande diferença entre atender, por exemplo, num consultório, onde a pessoa já chega com a ideia de que vai consultar um otorino-arimologista que tem dores de bovidos da garganta. Uma situação completamente diferente é aquela em que as pessoas chegam, de facto, com um conjunto muito diversificado de queixas. E, sobretudo, quando não é muito difícil determinar exatamente onde é que está a lesão. Quer dizer que determinaria aquele tipo de mal-estar, aquele tipo de dor ou aquele tipo de queixa. E há uma categoria que foi proposta por uma... não sei se é Roberto ou não quer dizer conhecê-lo, mas é uma... uma moça da... acho que era da... acho que ela era a ver do que é o que hoje. Uma vez chamou isto de sufrimento difuso. Sufrimentos difusos. É. E, sabe, um sufrimento difuso e tal. E era a maneira que ela tinha de descrever uma situação em que as pessoas dão conta de sufrimento. Elas estão realmente ali a dar conta de algo que estão a sufrer. Muitas vezes manifestam sinais físicos também desse sufrimento. A presença do médico ou da médica ou da... do profissional da enfermagem que estão lá. É difuso porquê? Porque não se consegue determinar muito bem onde é que está a origem. Quer dizer, dói-lhe para o lado. É difuso também porque as causas desse sufrimento também não são muito... não são fáceis de determinar. quer dizer, há uma suspeita que tem a ver com muita coisa que não está ao alcance dos profissionais de se resolver. E é difusa também porque não se sabe muito bem como é que se responde, como é que se vai responder a uma situação dessas. Houve alguns colegas na FIOPRU, que são dedicados ao tratamento de grandes endemias que começaram a elaborar este conceito. E este conceito é interessante porque ele liga-se muito àquele conceito de experiência. O sofrimento difuso é uma experiência de sofrimento. O sofrimento significa que as pessoas estão de facto a liga num... numa situação de grande mal-estar. O mal-estar que é provocado por coisas que elas não podem controlar, que lhes provoca um conjunto de reações que são sentidas fisicamente, mas que também lhes provoca ansiedade, provoca-lhes um conjunto de manifestações que são de tal maneira acumuladas que de facto elas chegam num momento em que estão a procurar ajuda e a ajuda que proporam é uma ajuda em que elas não conseguem dizer exatamente mas qual é a causa disto? O que é que está a causar este tipo de problema? E esta noção de sofrimento difuso portanto é uma expressão que estou a visitar eu já expliquei também bem esta situação é uma expressão usada por profissionais de saúde para explicar o que sentem as pessoas que chegam aos serviços de saúde com queixas diferentes por exemplo em vários lugares do corpo menos ansiedade tudo aquilo que eu falei insónia falta de paciência tristeza e tantas outras coisas é muito parecido com a utilização popular da palavra estressa ou da expressão de doença dos negros é curioso que esta situação foi identificada estudada nos anos 70 ou 80 por um antropólogo chamado Luiz Fernando Duarte escreveu sobretudo acerca de populações de trabalhadores da França depois mais tarde expandiu isso era um antropólogo do Museu Nacional do Rio curiosamente não é em geral incluído uma lista dos antropólogos médicos do Brasil que no entanto foi autor de algumas das obras de referência na tecnologia médica e ele falava precisamente dessa ideia da doença dos nervos ou do nervoso e os trabalhos dele continuam a ser extremamente importantes por exemplo recentemente a dedutiva de fazer uma espécie de história deste conceito de sofrimento difuso o principal autor é Otiba Sareu e depois ela também há também um capítulo num livro da antropóloga norte-americana que trabalhou em Pernambuco a Vanessa Shepard Hughes sobre o death death without whipping é um livro muito polémico eu ouvi uns comentários bastante simpáticos de gente de antropólogos de Pernambuco sobre o livro mas não é esse enfim vou discutir isso e ela tem um longo capítulo em que ela fala de nervoso também de nervoso para designar este problema mas se continuarmos com a mesma definição ela diz-nos que o sofrimento difuso é um desafio para os profissionais pois as causas não são resolvidas geralmente com remédios a consulta que podem oferecer a medicação quando é excedida consegue diminuir apenas alguns sintomas pois as causas são sociais e o sofrimento em que se inicia se no emocional é interessante o que é que acontece quando as pessoas chegam às consultas com este sintoma elas normalmente o que os profissionais de saúde fazem é perceber eu tenho que ajudar a lidar com as pessoas como é que os ajudam ajudam por exemplo se elas têm insónia ajudam-nos dando-lhes alguma coisa se elas estão com ansiedade dão-lhes alguma coisa em desinitência reduzir a ansiedade muitas vezes não conseguem fazer mais nada do que isso o tiroteio não podem resolver a filha que desaparece à noite para ir namorar com o chefe de ganho não dá o filho que a quem os ganhos estão a tentar aliciar oferecendo-lhes os ténis de marca que a mãe não pode oferecer também não conseguem resolver como é que vão resolver a única tipo de ajuda que as pessoas podem dar é exatamente muitas vezes através da medicação e daí também que o Brasil seja um dos países do mundo onde se consome mais medicamentos especialmente contra a ansiedade depressão etc precisamente porque é o tipo de recurso que está à mão dos profissionais aquilo cria de facto ali um grande problema esta medicação diminui os sintomas alguns sintomas mas há ali claramente a noção de que as causas são sociais portanto há ali claramente problemas de igualdade problemas de credência etc inicia-se do emocional significa que de facto é através da expressão emocional que as que de facto se detectam que se detecta esse tipo de problema e isto é uma coisa de sabido a origem do sofrimento e infusos da população estando-desemprego naturalmente a sua plana do desamparo por parte dos poderes portugueses agora pensei só no que seria se aqui em Portugal cada vez que alguém para um médico a um médico que a geral houvesse esta consciência precisamente que a pessoa que lá chega com problemas está a chegar com problemas que têm a ver com o desemprego que têm a ver com a violência com a falta de serviços etc portanto há ali uma espécie de étudio profissional que faz com que a resposta adequada a estas coisas seja uma resposta que em grande medida é uma resposta de arquivo quer dizer há ali uma lista de coisas que estão disponíveis e nós sabemos que naquelas circunstâncias podemos dar isto agora aqui é uma daquelas situações em que de facto a interpretação geral da situação não pode ser uma interpretação ela entra aqui em conta com todo um conjunto de problemas que não são problemas que caigam dentro daquilo que é o arquivo do saber médico ou do arquivo do saber em saúde no Brasil há uma certa maneira de encarar a saúde produzir conhecimento sobre a saúde que é a saúde coletiva que tentou precisamente modificar o arquivo do conhecimento e que tenta também formar pessoas para que elas possam lidar da forma precisamente de moratória muitas vezes com situações deste tipo agora como vemos aqui este conceito de desenvolvimento difuso é uma maneira de responder à necessidade também de descrever uma experiência descrever uma experiência que seja capaz também de reconhecer que essa experiência não é uma experiência reputiva do arquivo a própria emoção do difuso assim o diz depois diz diz-nos ainda a mesma definição mesmo que no início não seja encontrada nenhuma causa orgânica com o sofrimento difuso os problemas do corpo acabam aparecendo o mal-estar emocional manifesta-se também em sintomas físicos acaba infarecendo as defesas do organismo permite o ataque de vírus e matéria causam desequilíbrio orgânico muitas vezes a ponto de prejudicar o funcionamento ao longo do corpo instalando-se em uma doença eu gosto de esta noção de instalar-se em uma doença a doença instala-se porque existe ali de facto um ambiente que é propício à sua instalação e isto depois também é algo que é muito visível por exemplo quando se vê as consultas por exemplo do Ministério do Atual Instituto de Efectologia de pessoas que aparecem com doenças infecciosas e com muita gente por muitas horas elas tornam-se extremamente vulneráveis muitas vezes a tocar o glósofo por exemplo temos aqui mais detalhes e é claro quanto mais tempo a pessoa permanece se motiva tanto mais grave quanto a sua doença isto como é que deixem-me só dizer que isto provém exatamente de duas pessoas que foram trabalharam bastante nesta área a palavra a Carla Lima e o Itacol já agradecemos a Carla Lima é uma pessoa que ainda está bastante ativa neste momento e aqui uma das questões que este tipo de situação vai suscitando é onde ela mostrar quando começamos a pensá-la desta maneira quando começamos de facto a ser capaz de pensar não apenas em termos do arquivo médico mas a temos precisamente desta capacidade de interpretar situações e de ler nessas situações um conjunto de coisas que não estão obviamente ligadas muitas vezes aos próprios sintomas os sintomas de doença tal como eles são classicamente descritos e também não estão ligados muitas vezes ao tipo de relações causais e etiológicas que são descartecidas nessas descrições aquilo que acontece muitas vezes é que este o que aconteceu foi que esta noção de sofrimento difuso permitiu por exemplo começar a pensar em formas de intervir que sejam capazes precisamente de pensar de outra maneira onde é que está a determinação da saúde e a determinação da doença até que ponto é que isso permite responder adequadamente a estas questões é outra história isso ainda varia mas é interessante por exemplo no Brasil existe uma preocupação muito grande com um outro conceito que é a determinação da saúde e determinação da doença que é diferente dos nossos determinantes sociais aqueles que se usam na Europa os determinantes são um conjunto de fatores que são identificados de maneira externa à saúde e depois se pensa que condiciona a saúde aqui é o processo o próprio processo através do qual se determina a saúde da doença que é aquilo que realmente interessa e aquilo que se procura fazer é criar formas precisamente de identificar essas situações identificar os processos através dos quais se gera a saúde da doença por via precisamente de procedimentos que vão por exemplo estes pesquisadores que são também ativistas sociais também no campo da saúde coletiva da educação popular e saúde uma das coisas que eles um dos grandes campos de atividade consiste precisamente em criar os espaços e criar os tipos de intervenções através das quais o conhecimento arquivo e o conhecimento arquivo que possam ser trazidos para tentar pensar sobre a doença só para terminar deixe-me só dar um exemplo do que pode ser um tipo de procedimento que tem sido usado para tentar precisamente lidar com estas situações de tal forma que elas não sejam reduzidas àquilo que é o procedimento comum de diagnóstico médico que é aquele que está ao alcance muitas vezes apenas é o único que está ao alcance das pessoas que trabalham por exemplo no centro de saúde há um e que costuma ser ilustrado através de frases deste tipo e daí vem a muito quando o corpo fala o corpo fala ou seja quando as pessoas de facto não são capazes de dizer qual é o problema há muitas maneiras de ver que existe um problema e ele pode-se express através daquilo que as pessoas fazem a sua atitude de olhar da maneira como falam enfim tudo aquilo que tem a ver com a sua o seu envolvimento corpóreo como nós vimos quando a boca fala o corpo sara ou seja há ali também o objetivo de fazer com que as pessoas possam também começar a ser incapazes de verbalizar aquilo que o seu corpo está a dizer aquilo que o corpo também quer dizer e nessa altura aquilo que funciona também tem também uma função que não sendo diretamente terapêutica no sentido mais mais estrito do termo ou seja ela não cura diretamente o problema das pessoas mas ela cria uma situação em que se pode começar a procurar uma resposta bom isto deu lugar a este tipo de há variantes desta frase mas eu penso que a ideia é clara uma coisa muito interessante o que acontece quando se começa a pensar a intervenção na saúde desta maneira é que é preciso que sejam criadas situações em que as pessoas possam de facto trazer aquilo que agora sim podemos falar de experiência nesse sentido trazer exatamente aquilo que o corpo fala e que a boca também fala quando quer falar mas é sobretudo aquilo que o corpo fala possa ser trazida para um espaço onde possa ser reconhecida onde possa ser encontrar também algum tipo de escuta e algum tipo de resposta possível que permita identificar o problema que permita depois saber como é que se vai agir sobre ele mas o momento da escuta é um momento absolutamente crucial porque a grande questão que coloca este tipo de abordagem a abordagem convencional pelo arquivo pelo conhecimento do arquivo é que a grande questão que ela coloca é exatamente a de que ela ignora em grande parte aquilo que é esse conhecimento do arquivo e quando não estamos a cheiar a questão do nosso pensamento na saúde coletiva no Brasil interessou-me muito ver como é que se vão criando diferentes tipos de abordagens que procuram não só coletivamente mas também permitindo que as pessoas aquilo que podemos chamar de processo de individuação ou seja que a pessoa aprenda também a identificar aquilo que é o seu problema e a partilhá-lo que deram origem por exemplo a um conjunto de práticas e a um conjunto de procedimentos que neste momento por exemplo o Ministério da Saúde no Brasil está a tentar formalizar muitas vezes ao formalizar também descafeína aquilo mas de qualquer forma são iniciativas muito interessantes por exemplo aquilo que se chama a melhoria coletiva em saúde que é um procedimento que é feito durante vários meses numa comunidade em que se vai tentando ir incorporando pessoas começa-se pelas lideranças depois vai-se criando grupos em que as pessoas vão aparecendo vão discutindo a produção dos seus problemas vai-se fazendo isso de uma forma em que as pessoas se sintam confortáveis com o tipo de situação em que elas possam usar as formas de expressão considerarem mais adequadas etc depois há várias formas de intervenção com base nesse tipo de diagnóstico como por exemplo a assessoria participativa por exemplo e depois há também outros procedimentos a incorporação desses problemas e a maneira que eles podem ser expressos através da relação entre a boca e o corpo e uma dessas práticas eu vou só dar este exemplo é a terapia comunitária que foi criada por um antropólogo e ele era antropólogo é psiquiatra e além disso era uma ativista também das comunidades ocasiões de base do Ceará do Nordeste e que ele ele estudou antropologia e psiquiatria em Paris e ética com psiquiatria também foi buscar vários tipos de influências desde a antropologia a psicoterapia com psiquiatria mas também inspirou-se em várias práticas indígenas e populares para o leste do Brasil para criar um tipo de prática terapêutica que é muito interessante também prática terapêutica mas como vamos ver pode ser usada também por outras coisas que é basicamente o seguinte porque a unitária funciona através de uma roda que é um dispositivo muito interessante é uma coisa tão simples que muitas vezes nós esquecemos precisamente da diferença que faz fazer uma coisa em roda em vez de a fazer com outra disposição qualquer a roda significa o que? significa que toda a gente fica a olhar uns para os outros toda a gente para os outros e não tem princípio nem fim quer dizer não há ninguém que seja de facto considerado como estando num plano que é diferente do plano que estão os outros existe um terapeuta externo que aparece que vem para o a roda é sempre participação por exemplo numa comunidade é sempre participação voluntária o terapeuta vem de fora depois tem um copo-terapeuta local que alguém conhece bem as pessoas conhecem bem em local que é treinado também para este formato de este procedimento é baseado em escuta portanto não é num tipo de de procedimento através do qual as pessoas ouvem um terapeuta as pessoas vão sobretudo falar vão falar ou vão-se expressar da maneira que acharem mais adequadas o princípio da escuta portanto ouvir os outros é extremamente importante e ela permite uma diversidade de modos de expressão podem contar uma história podem argumentar podem cantar se quiserem às vezes acontece podem usar o modo de expressão com que se sentirem mais confortáveis ou seja ninguém é negado a possibilidade de se expressar só porque não 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 tem o hábito de utilizar por exemplo os procedimentos argumentativos não é e depois não há nunca uma crítica direta todas as intervenções são feitas sobre a própria experiência e quando queremos partilhar com os outros a propósito daquilo que eles disseram fala-se sempre da nossa própria experiência a partir do princípio de que aquilo que estamos a dizer pode ajudar os outros portanto eu nunca vou dizer ao outro você devia fazer isto isto é completamente contrário por exemplo daquilo que é o pressuposto que está na base de muitos procedimentos que são usados sobretudo procedimentos participativos em que se parte do princípio que a deliberação é o princípio que deve comandar a argumentação e a deliberação são o princípio que deve comandar as relações entre as pessoas neste caso é exatamente o contrário quer dizer parte do princípio de que a maneira precisamente de permitir que as pessoas possam libertar aquilo que é a sua e expressar-se de uma maneira livre é exatamente através dessa ausência de liberação e depois no final aquilo que o terapeuta que o terapeuta faz não é a de propor no final a uma portanto a sessão de uma hora a hora e meia há sessões regulares que podem ser semanais quer que se faz sessões regulares porque no início de cada sessão perguntam-se às pessoas qual é o problema que elas querem trazer e depois é evitado mas quando se vota o que se está a dizer é vamos tratar este não tratamos os outros os outros vão ficar para a sessão seguida e a participação é voluntária não há obrigação de intervir e depois tem cinco fases ou momentos normalmente um momento de acolhimento esse momento de acolhimento é importante por exemplo se houver o aniversário de alguém a pessoa é saudável logo no início há uma introdução para pôr as pessoas à vontade há por exemplo muitos terapeutas que fazem um conjunto de exercícios através dos quais as pessoas por exemplo se tocam se tocam e se relacionam fisicamente também portanto é uma coisa que acontecia muito principalmente as pessoas do Ceará faziam muito isso uma seleção de temas portanto que é a interpretação há uma contextualização que é uma explicação do problema por parte da pessoa que intervém há uma problematização que é dizer o que é que afinal está qual é o meu problema que pode acontecer e depois há um encerramento que inclui uma discussão daquilo que se aprende a discussão do que se aprende não é propriamente dizer você deve fazer isto mas dizer nós aprendemos isto sobre das experiências que nós temos aqui nós aprendemos isto aprendemos aquilo e depois no final a pessoa que tem o problema pode falar diretamente com o terapeuta que poderá indicar depois o que é que ela deve fazer a seguir sem estar naquela situação em que é obrigada a expor-se completamente inclusive em relação a questões que ela pode não crer sobre os quais pode não se crer escolher a todas as outras pessoas é interessante outro aspecto importante também da terapia comunitária aqui uma das coisas que eu notei é que a terapia comunitária é usada muitas vezes como uma prática terapêutica neste sentido ela é utilizada precisamente como uma maneira de trazer as pessoas a falar dos seus problemas não é propriamente uma sessão de psicanálise mas é uma sessão com estas características é muitas vezes utilizada como um recurso para a formação de pessoas que vão depois intervir neste trabalho por exemplo a Fiocruz tem todos os anos criou-o agora não é a única instituição forma milhares de pessoas nesta nesta época é uma mitologia de participação tem sido usada por vezes também uma mitologia de participação que tem exatamente essa vantagem de não obrigar as pessoas a deliberar que é uma coisa que muitas mitologias de participação têm exatamente esse problema é aquela obrigação de deliberar que é uma uma coisa que pode de facto matar o processo de participação e é também o procedimento de investigação de pesquisa tem sido usada também para esse fim por exemplo é por vezes usada exatamente quando se faz por exemplo a operaria coletiva este é apenas um exemplo de uma das das diferentes técnicas que são utilizadas que permitem às pessoas precisamente que elas possam colocar nos seus próprios termos aquilo que são os seus problemas e portanto produzir ali um tipo de conhecimento que é um conhecimento que parte da maneira como elas o incorporaram também elas não são obrigadas a dominar a linguagem ou a aprender a falar como terapeuta elas podem fazer de uma maneira que acharem mais adequada e depois cabe precisamente à própria válida ir encontrando as maneiras de ajudar a pessoa sem nunca a confrontar diretamente de maneira que ela nunca seja indicada como sendo responsável da própria situação em que está isto é complicado funciona às vezes outras vezes funciona muito bem há momentos por exemplo que ela é interruptiva de facto das pessoas terem um momento em que já não conseguem falar muito vazios emocionais por exemplo de emoção uma das técnicas que se usa muitas vezes é alguém levantar assim e cantar canta uma música retoma a normalidade mas há um conjunto de procedimentos eu já vi fazer isto várias vezes é impressionante quando se trata de facto de pessoas que têm alguma experiência na condução deste tipo de práticas isto permite de facto criar ali um espaço em que aquele conhecimento de repertório começa a aparecer começa a surgir e há a possibilidade realmente dele ser partilhado sem ser transformado necessariamente sem se perder na sessão e portanto há aqui uma coisa também que não se faz que é criar uma memória de tipo arquivo como se está a fazer aqui mas não se cria uma memória de tipo arquivo e por várias razões uma delas é precisamente porque se invita que aquilo seja visto como uma prática também intrusiva e que pode inibir também as pessoas de participar da maneira que acharem mais poder mais livre podíamos encontrar várias muitas variantes disto há maneiras diferentes de fazer isto através de práticas artísticas e performativas há uma colega com quem eu trabalhei aquela sequera que trabalha que é também profissional de saúde mental e musicoterapeuta que trabalhou por exemplo com pessoas no campo da saúde mental que constituíram constituíram-se depois em coletivos de colaboração através por exemplo da sua transformação em músicos em músicos musicais há problemas por exemplo em encontrar formas de lidar com a experiência tem-se de se criar maneiras de lidar com a experiência por exemplo de sejam as situações que por exemplo têm que encontrar formas de expressão que não são combatíveis por exemplo com a narrativa com a produção administrativa para pensar por exemplo em dependentes de drogas por exemplo muitas vezes não se consegue às vezes uma das coisas que eu amo disse foi que por exemplo o mínimo aquele guião para a entrevista da narrativa de experiência que não era utilizava por exemplo para pessoas que são dependentes químicos mas que era possível fazer utilizar outros processamentos para que eles pudessem também nos seus próprios tempos expressar esse tipo de experiência e portanto estas abordagens são também abordagens que podem informar as pessoas para aprenderem também o tipo de envolvimento que é necessário para se poder trabalhar com o conhecimento e memória do portório e não apenas com o conhecimento e memória do arquivo portanto era interessante por exemplo começar a criar programas quer para os sanitaristas quer para os pessoas que trabalham na saúde como para os investigadores em ciências sociais que de facto começassem a tornar as pessoas mais sensíveis que quiseram exatamente a este tipo de envolvimento portório e perceberam também o envolvimento portório e também uma maneira de produzir memória e produzir conhecimento e que nem sempre isso resulta em documentos que podem ser arquivados mas que também isto não pode ser feito sem ao mesmo tempo haver algo que é muito importante que são escolas onde as pessoas possam de facto escolas ou portanto chamarem em geral de escolas ou lugares onde as pessoas possam de facto aprender através do envolvimento a praticar estas coisas portanto nós não podemos prescindir de fato daquilo que é esta formação que muito é pessoal e presencial sem o qual uma boa parte daquilo que é conhecimento daquilo que é experiência fica irrediadamente perdida e não é recuperável se amanhã se deixasse formar violinistas e houvesse alguém no futuro que quisesse pegar num vídeo e numa partitura para tocar outra vez o violino de certeza que nunca seria a mesma coisa não sei se conseguia nunca seria a mesma coisa portanto a continuidade e a possibilidade de continuar com estas práticas devem ser muito sustentado vou parar aqui eu desculpe já falei muito tempo obrigado obrigado